Na área 1 da PUC, a vacinação estava tranquila na manhã desta segunda-feira. Para tomar a primeira dose, só os idosos com mais de 60 anos não precisam agendar. Trabalhadores da saúde e da educação, pessoas com comorbidades e com idade a partir de 57 anos precisam fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Siloá chegou ao posto de vacinação bem cedinho. Eu cheguei aqui 7 e 10, meu agendamento era 8 e 20. Muito ansiosa, muito feliz, porque agora vou atender meus alunos com mais segurança. Mais de 12 mil doses foram disponibilizadas em 18 postos de vacinação. Quem tem 56 anos já pode fazer o agendamento pelo aplicativo para receber a vacina a partir desta terça-feira. O que é que nós estamos trabalhando? Então, 70% das doses decresce a idade e 30% os grupos prioritários. Quais os grupos prioritários que nós temos? Todos aqueles que nós já abrangemos, comórbidos maiores que 18 anos, deficientes. Estamos com professores até o ensino médio. Idosos que já deveriam ter recebido a segunda dose e até hoje não receberam, podem procurar sete postos até sexta-feira. Cais de Campinas, Siames Urias Magalhães, Cais do bairro Goiá, Cais Cândida de Moraes, UPA Chácara do Governador, UPA do Jardim América e Siames Novo Horizonte. Precisamos lembrar que até sexta-feira essas pessoas precisam tomar a segunda dose. Por quê? A imunidade garantida pela eficácia da vacina só atende aquilo que foi posto pelos estudos com a segunda dose. Então, a gente está fazendo esse chamamento especial para que as pessoas procurem. Se você não teve oportunidade de vacinar no dia, por qualquer motivo, busque uma dessas unidades essa semana para se vacinar.